Bom, pois é, esse vídeo não é nenhum tipo de clickbait, eu realmente vou parar de gravar esses tipos de vídeo que eu tô gravando ultimamente, depois de 10 anos. Eu percebi que eu tô na mesmice e eu sempre conversei com vocês sobre isso, eu sempre entendi que eu sempre estava na mesmice trazendo os tipos de vídeo, sempre a mesma coisa, sem edição, e eu entendo que eu me acomodei. Por isso que eu vim aqui pedir uma chance pra vocês. Daqui a uma semana, terça-feira, semana que vem, vou trazer um melhor vídeo que eu já gravei e que eu já editei na minha vida. Eu tô propondo aqui pra vocês que eu vou mudar o meu canal. Esse daqui quem fala com vocês não é somente o Stux, mas sim o Ângelo. Percebi isso que eu tava meio descontente com o que eu tava fazendo aqui no canal. Eu só estava fazendo isso que eu estou fazendo desde que eu comecei, porque eu tinha medo de mudar. Receio de que não dê certo, mas eu preciso fazer isso. E chegou a hora, galera, chegou a hora de mudar o meu canal, de verdade, então eu só peço pra que me dê uma chance, de verdade, se você gosta de mim, apareça aqui, terça-feira. Você não vai se arrepender, eu vou trazer um dos melhores vídeos que eu vou gravar na minha vida. Hoje, segunda-feira, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu nem preparei ele ainda, mas eu sei que ele vai ser o melhor. E eu quero mudar o meu canal pra trazer um conteúdo bom pra vocês. Então, muito provavelmente, essa vai ser a última vez que vocês vão me ver dessa forma, falando com vocês como o Ângelo. Depois eu vou voltar como o Stux. E eu só queria dizer, por favor, não me esqueça. Não esqueça de mim, porque eu vou ficar uma semana sem gravar vídeo. Uma semana sem gravar vídeo. Depois de mais ou menos cinco anos gravando vídeo todos os dias. Todos os dias. Eu vou parar por uma semana. E isso me dói muito. Me dói verdadeiramente. Porque parece que é algo errado que eu estou fazendo. Mas eu preciso dessa uma semana pra eu construir algo muito incrível pra vocês. Acho que chegou o momento de eu deixar a minha comodidade de lado pra entregar algo que verdadeiramente vocês gostem e que eu realmente goste também. Que eu não me vejo mais nos meus vídeos. Eu tenho aquela ideia de que eu gosto dos vídeos nostálgicos, mas na verdade eu acho... Acho não. Eu preciso me adaptar ao que o YouTube tá querendo. Esse é o meu trabalho. E se eu não me adaptar, eu vou ficar cada vez mais pra trás. Sendo que eu sei que eu posso desbloquear muito mais aqui no meu canal coisas que eu nem sabia que eu poderia fazer. Eu sei que esse vídeo tá meio confuso, mas eu só queria pedir isso pra vocês. Pra que vocês não desistem de mim. Daqui a uma semana eu vou trazer o melhor vídeo pra vocês. Vou trazer o melhor vídeo pra vocês. E eu espero realmente que vocês não desistem de mim. Que esse canal continue. Eu não quero deixar esse canal morrer. Foi o meu segundo canal aqui do YouTube. Há 10 anos no YouTube. Quase 11 já. E chegou a hora de mudar. De verdade. Então, terça-feira. Dia 6 de setembro. Eu vou postar um vídeo aqui pra vocês. Meio dia. E eu espero que do fundo do meu coração vocês assistam. Porque eu vou colocar toda a minha fé e meu amor nesse vídeo. E nessa edição. Mas é isso. Infelizmente, eu vou ficar uma semana aí sem gravar vídeo nesse canal. E vai me doer demais. Vocês não tem ideia do quanto vai me doer não gravar vídeo pra esse canal. Parece que eu... E isso é meio triste. Porque parece que eu tô acorrentado ao meu canal. Então, eu não quero ter essa sensação. Eu quero trazer algo bom pra vocês. De verdade. Eu quero trazer um conteúdo que eu me agrade. Que eu me sinta realizado. E que eu não só sente a minha bunda aqui nessa cadeira. E grave por meia horinha, dois vídeos pra vocês. E deu. Acabou. Eu quero trazer conteúdo de verdade pra vocês. Eu quero trazer um entretenimento massa pra vocês. Que eu mesmo vá lá e assista na minha cama. Antes de dormir e dê altas risadas. Como antigamente, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube. Eu quero trazer isso de volta. Eu quero trazer isso pra vocês. Então, não se esqueça de mim. Daqui a uma semana eu volto. Nos meus outros canais eu ainda vou estar gravando vídeos. Diariamente. Mas nesse aqui. Vou ficar uma semana assim. E na terça-feira, dia 6 de setembro. Eu voltarei.